Em comemoração aos 306 anos de Pinamangaba, a Academia Pindamangabense de Letras realizou na Santa Casa de Misericórdia o primeiro encontro da Academia de Letras do Vale do Paraíba. O provedor da Santa Casa, o engenheiro Luiz Carlos Roberto, falou sobre este encontro. Para nós da Santa Casa é uma satisfação essa parceria que foi feita com a Prefeitura e com a Academia Pindamangabense de Letras, na qual também pertenço, diretoria como vice-presidente e dentro das festividades da semana e da nossa aniversário da nossa Pinamangaba, então nós fizemos questão de ceder o nosso auditório para que pudéssemos receber aqui todos os presidentes das Academias de Letras do Vale do Paraíba para o primeiro encontro das Academias. Então, para nós é uma satisfação poder participar dessa atividade, receber o pessoal aqui, muitos amigos já conhecidos, outros que estamos tendo o prazer de conhecer hoje, mas para que haja um entrosamento da cultura, da história, das cidades, que cada academia preserva e procura divulgar, incentivar. Então, nós, também da Academia Pindamangabense de Letras, temos esse objetivo, essa intenção, né, de preservar a nossa história, cultivar aí os nossos membros que participaram da academia, né, pessoas que realmente foram importantes na história de Pindamangabense, então, Santa Casa também é cultura. A presidente da Academia Pindamangabense de Letras, professora Bete Guimarães, falou da importância deste evento. Então, esse encontro, na verdade, é para a gente conhecer, né, as dez Academias do Vale do Paraíba que a gente não conhecia, e fazer com que esse laço seja permanente agora, que a gente possa construir um Vale do Paraíba culturalmente melhor, né, quer dizer, trocar entre aspas figurinhas, né. E esse encontro para Pindamangabense, no aniversário da cidade, é um presente que nós estamos dando aí para a cidade, né, que a nossa academia vai fazer 50 anos no ano que vem, então, vamos dizer que nossas festanças já estão começando esse ano, né. E como é que a senhora vê aí essa comemoração dos 306 anos de Pindamangabense? Diversos eventos, orquestra sinfônica na praça, enfim. Nossa, está maravilhosa, né, o prefeito está de parabéns, quem está organizando está de parabéns, porque eu nunca vi tanta festa, a gente fica até, não sabe nem para onde que vai, né. E eventos de qualidade, que é isso que é importante, né, tanta gente fazendo um clássico, vamos dizer assim, desses eventos culturais, eu acho muito importante. Eu gosto de todos os níveis, mas eu acho que, assim, o inverno nos convida para essa coisa mais clássica, né, para o jazz, para a sinfônica, então, eu acho que vai pegar. Eu acho que a partir desse ano nós vamos ter um mês de julho com muita festança, muita festividade aqui em Pindamangabense, e isso vai ser muito bom. traz muitas pessoas de fora, você vê, aqui hoje nós temos gente de São José, Jacareí, Lorena, que não se conheciam e vão se conhecer, e nós vamos realmente fazer um evento para ser eterno, eu acho, porque cada ano vai ser numa cidade, essa é a ideia. O ano que vem, 50 anos da APL. 50 anos da APL, vai ser com nova presidência, esse novo conselho diretor, mas nós vamos estar aí para estar ajudando, né. Nós vamos comemorar com muita festa esses 50 anos, porque vale a pena, né, a academia está muito gostosa, sabe, está muito, está um clube literário, na verdade, está muito bom. Também participou do evento da Academia de Letras de Pindamangaba, Ruth Guimarães, 91 anos, ela que foi aluna de Mário de Andrade. Professora, como está esse trabalho, o que a senhora tem a nos dizer sobre essa noite, esse encontro de hoje aqui, de todo o Vale do Paraíba? Olha, é uma coisa esplêndida, a gente só cresce, só progride com gente, e esse encontro de gente é um progresso grande para o Vale. Como é que a senhora vê aí a participação da escola, da questão da literatura, da leitura, as crianças têm lido bastante? Não tem. Não, eu não gosto nem de conversar a respeito de ensino, que o ensino está muito ruim. E é uma coisa que a senhora gostaria que fosse um pouquinho melhor no país todo. Oh, era preciso, porque o crescimento começa desde o nascimento, né. O evento contou com a presença de academias de Jacareí, Caçapava, São José dos Campos, Taubaté, Lorena, Cachoeira Paulista, Roseira e Campos do Jordão. Marcelo Santos para a RVC Notícias.